Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Café Virtual no Instituto Florestal. Hoje é quinta-feira, 11 de junho, eu sou Elaine Rodrigues e acompanho vocês na sexta edição do nosso Café. O Café Virtual, ele é realizado pelo Instituto Florestal, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com apoio institucional da ABJAICA. Em nossos encontros, já falamos sobre equilíbrio emocional em tempos de isolamento social, sobre as belezas e as peculiaridades da floresta estadual de Pederniras. Nós também conversamos sobre a relação entre pandemias e meio ambiente, e sobre as alterações na lei da Mata Atlântica e suas consequências para o bioma. Na edição da semana passada, nós conversamos sobre a origem da festa da árvore, e também tivemos o lançamento do livro sobre ilustração e pesquisa científica no Serviço Florestal Brasileiro. O Café Virtual acontece toda quinta-feira, às 15 horas, e tem o objetivo de popularizar e promover a ciência, o meio ambiente e as áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. Você pode acompanhar a nossa programação e fazer a inscrição pelo site iflorestal.sp.gov.br, e também pode acompanhar as transmissões pelo Facebook do Instituto Florestal e pelo Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E hoje, o café tem como tema a conservação ambiental e a produção florestal, para um tema tão amplo que mescla desenvolvimento científico e tecnológico e também o produtor, que está na ponta da linha. Nossos convidados são Miguel de Freitas, pesquisador da Casa, que trabalha com melhoramento de plantas e conservação genética, e Patrick Assumpção, produtor, diretor da reflorestadora Cícero Prado e também do Instituto Curuputuba de Meio Ambiente. Para receber nossos convidados, gostaria então de chamar Luiz Alberto Butti, diretor do Instituto Florestal. Muito boa tarde, boa tarde para todo mundo. É um enorme prazer receber mais uma vez todos vocês, nossos convidados, aqueles que se inscreveram aqui, para participarem hoje aqui do nosso café virtual. e registrar aqui o sucesso que está sendo o nosso café virtual. Eu quero dar os parabéns aí para toda a comissão organizadora, Elaine Rodrigues, Lenine Meire Ribeiro, Natália Almeida e também os demais setores do Instituto Florestal, que se empenham para fazer muito bem feito esse trabalho que tem recebido vários elogios aí, e é uma grata satisfação. Hoje nós estamos recebendo, na primeira etapa aqui, na primeira fase aqui, o nosso amigo, pesquisador científico, doutor e trabalho em melhoramento genético, Miguel Luiz Menezes de Freitas, que se dedica muito a um pesquisador de destaque na área de genética, assim como demais pesquisadores aqui do Instituto Florestal. E também na segunda parte do nosso café virtual, nós teremos aqui o Patrick, Patrick de Assunção, que, na verdade, sua família é de grande trajetória no setor florestal paulista e brasileiro. Há décadas a família tem esse alinhamento, inclusive com o serviço florestal, com o Instituto Florestal, e hoje é uma pessoa que se dedica aí à questão da agrofloresta, produtor, como já foi citado aqui. Então, Patrick, é um enorme prazer ter você aqui, para você falar também das suas experiências, do que vocês têm feito. Muito obrigado por ter sido o convite, e muito obrigado a você também, Miguel, por estar aqui à disposição e fazer a sua apresentação. O nosso subsecretário de meio ambiente, Eduardo Trani, me mandou agora um WhatsApp, ou melhor, já hoje um WhatsApp, que não poderia estar participando devido a um compromisso já assumido, um compromisso familiar. Mas nós estamos aqui e vamos aguardar, então, já dando início rapidamente à apresentação do Miguel e do Patrick. Estou aqui também já cumprimentando todos os nossos amigos aí, estou vendo o Ivan, o Maico Porto. Parabéns pelo seu trabalho, Maico Porto, que a gente recebeu. A gente, às vezes, não telefonou, não ligou, mas a hora que tem a oportunidade, a gente parabeniza. Muito parabéns aí pelo seu trabalho aí na Semana do Meio Ambiente. Muito bem, então. Elaine, então, vamos dar início às apresentações do nosso Café Virtual de hoje. Ok, But, muito obrigada. Miguel, você pode, então, estar preparando sua apresentação, por gentileza. E gostaríamos de pedir para que vocês escrevam no chat, por favor, a cidade de onde você está falando, a sua instituição, que você se identifique e deixe registrado no nosso chat. As interações depois das palestras, nós temos 20 minutos de palestra com o Miguel e 20 minutos de palestra com o Patrick. E após as palestras, nós teremos, então, intervenções que podem se dar por meio de perguntas no chat ou também por meio de solicitação do uso da palavra. E aí nós pedimos que as colocações sejam, então, bastante breves, bastante objetivas, para que o máximo possível de participantes possam estar interagindo com os nossos convidados. Para pedir o uso da palavra, vocês podem estar utilizando a opção de reações e levantando a mãozinha na barra de ferramentas do Zoom. Miguel, então, a palavra é sua. Muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite e obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação. Não vou detalhar muito sobre o Instituto Florestal, porque eu acho que isso vem sendo detalhado ao longo dessas semanas. Mas o e-mail, o nosso e-mail e a instituição, qualquer coisa, eu estou inteiramente à disposição para tirar dúvidas. No final, eu vou deixar o meu contato para vocês. E quem tiver dúvida, quiser se informar mais sobre o que eu vou apresentar e sobre a instituição e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Quero também agradecer a presença do Patrick, porque é uma complementação do que a gente faz. Acho que ele vai poder informar bastante coisa para nós sobre o trabalho dele. Acho que vai ser muito gratificante a gente estar compartilhando. Muitos já conhecem o que eu faço aqui, mas vai ser muito boa essa intervenção. Vou inserir aqui. Você libera para eu inserir o screen, Elane. Inserir a apresentação. Isso. Vamos lá. Ótimo. Bom, vamos falar então sobre o germoplasma de espécies agórias do Instituto Florestal. Aqui está uma foto aérea da nossa instituição. Em cima aqui das letras está o prédio central. Mas aqui é toda a região aqui da Zona Norte. Mais à esquerda a gente pode ver o lado mais da Cantareira, onde existe ali a subida para Maipurã. E ao fundo, à direita, a gente tem lá a cidade. Então, a gente está nesse conglomerado. Um pouco para baixo tem os laboratórios da zoonomia. E aqui o prédio central e toda a história do Instituto Florestal. Bom, o Instituto Florestal vem trabalhando com conservação genética. E isso se iniciou desde a década de 1960. O Instituto Florestal foi suportado, essa pesquisa, pela doutora Ione Pastor. E depois também pelo Cesario Lange. Dois pesquisadores de grande importância para o Instituto Florestal. Que fizeram todos os contatos necessários. O Cesario fez contato com muita gente no exterior. Tanto que enriqueceu muito o nosso banco com espécies de pinos e eucaliptos. E algumas outras espécies. Mas, em seguida, a doutora Lígia e a doutora Ana Cristina. Também de grande importância para o melhoramento genético do Instituto Florestal. Formaram um grupo onde o Euripides Moraes, o Antônio Carlos Scaterna Zanato. E outros colegas colaboraram junto com também o Pontinha, lá de Itaperva. Que colaboraram muito na parte de melhoramento desses materiais que hoje a gente tem conservado. Não dá para citar todos os colegas, lógico. Mas, esse foi o suporte que a gente teve. Em seguida, o Alexandre Semen entrou em 1996, se não me engano. E ele fez um grande trabalho. Onde a gente alavancou todas as pesquisas dessa área. Com muitas publicações. Eu entrei mais recentemente, em 2004. E para complementar o grupo. Lógico que existiam outros colegas que também colaboravam. Como o Léo Zimbach. Hoje a gente tem no grupo, fortalecendo o grupo, o Arimatea. Dentro do Instituto Florestal. E a gente compartilha essas pesquisas junto com outros colegas. Que a gente vai falar ao longo dos trabalhos aqui. Então, hoje o Instituto Florestal tem aproximadamente 75 espécies. Com ensaios, ensaios que variam entre 1 e 6 hectares. Com acessos entre 1.000 e 5.000 acessos por ensaio. Dependendo do local. Com várias espécies, às vezes repetindo em outras unidades experimentais. Os ensaios são de população base. Conservação e melhoramento. Procedências, progênese e procedências e progênese. E o intuito desse trabalho de conservação genética hoje é muito importante para o melhoramento florestal na área de produção madeireira. E produtos não madeireiros. E também na restauração de áreas degradadas. Onde esse material genético que nós temos, ele pode ser utilizado para a restauração de áreas degradadas. Então, isso é muito importante porque quanto mais variabilidade genética você tiver em uma restauração. Mais assegurado que esses indivíduos sobrevivam por mais tempo. A gente, popularmente falando, é como se a gente evitasse que irmão e irmã cruzassem dentro de um trabalho de restauração. E a gente também seleciona o material genético de alta produtividade que vocês vão ver na frente. Então, as linhas de pesquisa da minha área de trabalho são genética de populações. Onde a gente trabalha com populações naturais. A genética quantitativa, que é uma genética clássica. Onde a gente avalia o melhoramento clássico desses materiais. A gente também trabalha dentro dessas duas linhas de genética de populações e quantitativa com marcadores genéticos. A gente avalia dentro deles a diversidade genética da população. A variabilidade genética entre e dentro de populações diferentes. A estrutura genética espacial, como os indivíduos estão cruzando, se relacionando para obter a semente. E dentro disso também, entendendo os sistemas de cruzamento das espécies. É uma coisa muito importante para a produção de melhoramento genético também. Aqui está o mapa das unidades, no geral, do Instituto Florestal. Elas estão no interior do estado. O Instituto Florestal, até 2006, 2009, ele administrava quase 4% de todo o estado de São Paulo em áreas naturais e estações experimentais. Então, em torno de 4% de todo o estado. Hoje, o Instituto Florestal tem 52 mil hectares, mais ou menos, aproximadamente, em 47 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Entre elas, estações ecológicas, são 10. Florestas e estações experimentais, com dois viveiros também, no Vale do Paraíba. Então, vamos direto à conservação genética. Os trabalhos de conservação, como eu falei anteriormente, foram... Os iniciais foram a partir da década de 60, onde existiu um estímulo ao cultivo do pinus e por causa da derrissa que foi feita nos populações naturais de Araucânia e Gostifólia no sul do estado de São Paulo. Com isso, havia necessidade de substituir essa produção madeireira por madeiras brancas, macias, de fácil manuseio. Então, foram introduzidas várias espécies. Foi o caso do Cesario Lange e da Totonione, que começaram a introduzir esses materiais, oriundos de outros locais. Então, foram introduzidos pinus subtropicais e tropicais. A gente tem estudado vários deles, alguns são específicos para resina, outros para madeira, e alguns são mistos. Então, essas são as espécies. Aqui a gente pode ver uma população base de pinus caribea ondurenses, uma população base de 1967. Aqui é o pinus ocapa, de 1977. Então, são dois exemplos de banco de germoplasma de pinus. Eu não tenho muito tempo para apresentar espécie por espécie. Então, eu vou generalizar e depois a gente pode conversar a respeito. O eucalipto, o gênero eucalipto, ele tem mais de 900 espécies e a gente tem algumas dezenas conservadas no Instituto Florestal. Também foi um incentivo na década de 70 o plantio de pinus. E com as empresas indo buscar material genético, Embrapa, empresas privadas, o Instituto Florestal absorveu vários bancos de germoplasma. E hoje, as empresas não conservam muito esses materiais. Tanto que elas têm a disponibilidade futura de se acontecer algum problema com a produção, por causa da baixa variabilidade genética. A ocorrência de pragas, doenças, dizimar algum material deles, porque geralmente trabalham com poucos clones. E a gente tem os bancos com grande variabilidade de material, grande variabilidade genética e grande número de espécies. E também com a expansão da cultura do eucalipto para outros lugares do Brasil, como Maranhão, Piauí, até o Nordeste. Eles estão invadindo essas áreas porque descobriram um zoneamento ecológico bom para a espécie. Nós temos esse banco com várias espécies. E a gente também trabalha com materiais para não concorrer com empresas de celulose. Não temos condições de fazer esse trabalho para eucaliptos grandes e urofila. Então, a gente tem material de grande interesse para madeira, como o cluesiana, maculata, paniculata, o saligma, que dá uma madeira boa, o camaldulenses, o pelita. Eles estão fazendo cruzamento para poder produzir celulose em alguns lugares. Mas o cluesiana, o tereticólise e o citrodora ainda são materiais com qualidade boa, que dá para produzir madeira de qualidade. O eucaliptos umbra impressiona pela frondosidade da floresta. Nós temos um grande talhão, é bem maior do que esses seis hectares. Ali a gente precisa fazer uma seleção maçã. Então, o eucaliptos umbra é um material que nos interessa também. Aqui está um talhão, um teste de procedências e progênes de colímbia citrodora. A gente estudou esse material, ele é e Luiz Antônio. São três solos diferentes, com o mesmo material genético em cada solo. Uma população base de eucaliptos eriticorns. Olha a forma desse eucaliptos, muito bonito. E a maioria dos materiais lá são desse jeito. Aqui está o camaldolenses, que pode ter uma resistência para a seca. Então, é um material que é uma população base. Diferente desse eucaliptos eriticorns, que também é uma população base, mas as árvores são mais bonitas. Esse eucaliptos camaldolenses, ele tem essa diversidade. Não é porque ele está muito desuniforme que não é bom. E são quase seis hectares de conservação genética. Material com potencial para dar apoio para novos ensaios e nova produção de clones para novas bocães. Aqui está uma população base de eucaliptos grandes, de 1972. Essa é de Saligna. Aqui está um corte do eucalipto espelita. Ele pegou fogo, mas a gente está trabalhando em cima dele para ver que ele rebrotou. Então, tem várias experiências que podem ser desenvolvidas aí, desse ensaio. E a gente está fazendo trabalhos não só de melhoramento, mas também com madeira, um grande mote do nosso trabalho. A gente tem uma parceria com o Laboratório de Madeira do Instituto Florestal, que é o Eduardo, a Sandra e o Israel. E a gente também tem outras espécies exóticas que têm grande potencial, como Araucária kunigami e as outras espécies abaixo. Mas a Araucária kunigami é que mais atrai pela forma e pelo estilo dela. É uma madeira de qualidade, material da Austrália. Olha a forma desse material e, no geral, é um teste de procedências, mas, no geral, as árvores são todas assim. Está dando fruto. Mesmo adensado, está dando fruto. Aqui, o pinha, né? As nativas, onde os trabalhos começaram no final da década de 70, e muito também por causa do Paulo Kageyama, da ISAUC, que orientou e coordenou esse trabalho para a gente avançar a conservação genética de nativas, e que é de grande importância hoje, porque muitos desses materiais têm potencial para melhoramento. E a gente vai mostrar depois para vocês, a gente fez alguns estudos posteriores, eu vou deixar a publicação para vocês ficarem à vontade também, para acharem, né? Mas eu vou explicar para vocês. Então, aqui está a lista completa. Eu cheguei, esse material já estava sendo cultivado, tem material desde a década de 70, 78. Então, como eu entrei em 2004, a gente continua avaliando e agora a gente quer fazer o melhoramento, fazer a segunda geração de testes de procedências e procedências e avançar na produção madeirena. Aqui está um trabalho que a gente fez com uma espécie, que tem potencial, genipa americana, esse material é de Mojiguassu, do ensaio de Mojiguassu e também de uma população natural, do ensaio de Mojiguassu não, da população natural de Mojiguassu, onde a gente fez um estudo de genética de populações, onde a gente estudou todas as águas que estavam lá na fazenda da Pupininha. E aqui é um material genético que é oriundo de Mojiguassu e também de Selvíria, na fazenda da Unesp, esse material, olha a forma. Enquanto o meu orientado estava fazendo o doutorado, a L'Occitane lançou esse produto à base de genipa, para vocês verem a importância do material. Aqui é um teste de procedências e progênios de galésia integrifólia, é um topal d'alho, na natureza ela ocorre de uma forma mais frondosa. Aqui o talhão não se mostrou muito boa para plantios homogêneos, ou seja, um talhão de produção normal. Homogeneamente falando assim, só a mesma espécie. Por isso que a gente tende a fazer todos os ensaios futuros consorciados, que a gente vai ver porquê. Aqui está o ensaio à esquerda de córdia tricotoma, ao fundo de enterolóbulo com torcílico e à direita astrônio graveóris. A córdia é um material muito promissor, córdia tricotoma. Aqui está o astrônio graveóris, apesar da madeira ser boa, ela também não desenvolveu um sistema homogêneo. Talvez se ela fosse num sistema multiespécie seria ideal. Aqui o androantos septafilos, que é um hiperroxo. É um material que também precisa de sombreamento. Talvez, se vocês olharem bem a foto, e depois vocês vão ver o Jequitibá. Aqui o trabalho do androantos, que está publicado. Depois posso disponibilizar a apresentação para vocês e ter uma lista de espécies à vontade para vocês avaliarem nas produções científicas do Instituto Florestal. Aqui está um disco, esse material é da xiloteca, da espécie que eu citei agora. Então, a gente trabalha também com análise, anatomia da madeira, e a gente quer fazer várias análises do material que a gente tende a desbastar para fazer seleção genética. Ou seja, a gente vai trabalhar com uma parte de energia, de madeira, entre qualidade da madeira, entre outras ações que a gente pretende fazer, que nós já estamos fazendo. Então, dentro desses trabalhos, a gente selecionou, agora eu vou falar das espécies que são potenciais para a produção madeireira, ensaios de pesquisa, em preparo para a segunda geração, que são as prioritárias daqui para frente. Pode ser que a gente também insira com outras espécies. Aqui está um trabalho de astrônio Florestal e Floreo, que é o Gonçalo Alves. Aqui é um ensaio em ilha solteira, um ensaio multi-espécies, onde a arueira está no meio, à esquerda está o Gonçalo Alves e à direita é o capitão. É um melhor ensaio que foi avaliado para o crescimento da arueira. E essas três espécies cresceram bem ao mesmo tempo. Diferente de quando era arueira com dico, e arueira com outras espécies. Lá em Ilha Solteira, o professor Mário Moraes, que foi o meu orientador, e a gente tem parceria há longo tempo de pesquisa, e tem o maior banco de arueira do mundo, eu acho. Porque lá tem em torno de 40 populações ou mais diferentes de arueira no Brasil e também da Argentina. E ela ocorre desde o Nordeste, ela vai fazendo um S até chegar na região do Chaco, na Bolívia, Paraguai e Argentina. Bom, aqui está um disco do astrônio, mas eu estou falando do astrônio, do Gonçalo, que é uma madeira da mesma família, mas é uma madeira muito boa, uma publicação do astrônio, que a gente fez também no Instituto Florestal. Aqui tem uma outra espécie, é o pau marfim, o balforodendro rindeliano, foi um tema até de um auxílio à pesquisa que a gente finalizou ano passado, um doutorado da Bruni Bains, Vale Piracicaba, com a participação de vários pesquisadores, o Evandro, o Alexandre Sêmen, o Flávio, que foi orientador da Bruna, e eu coordenando o projeto com o pedido de auxílio à pesquisa. Aqui está uma... É como se fosse uma encicata, mas é a coleção do Museu Florestal, que eu indico para vocês visitem essa coleção. Esse material foi entalhado na própria madeira do pau marfim, na data de 1941, por artistas mesmo, porque não eram simplesmente carpinteiros. Eles eram artistas e depois alguém pode até colocar o nome deles aí, porque alguém, a Natália, conhece, pode escrever no chat para nós depois, Natália, por favor. Mas onde está a folha e o fruto. Excelente material e é uma amostra muito bacana. Esse cabo que tem aqui em cima, à esquerda, ele fica pendurado num varal que foi todo padronizado para a coleção. Natália, por favor, depois, se você puder colocar o número de amostras que tem de espécies no chat, a gente agradece. Aqui está a madeira, o disco do balforodendron. Ele é uma cor mais clara, muito bonita, valorizada essa madeira. Falando agora do Jequitibá, a gente tem inúmeros trabalhos também com populações naturais e também testes de procedência de progênese e a parte da madeira. Então, esse daqui é um da madeira que o Eduardo e o Israel fizeram. Aqui é da genética de populações lá de Bicatu, no material da tese do Evandro, que hoje ele é professor no Paraná. Um excelente cientista. E aqui está o nosso banco de germoplasma, de procedências e progênese. Inclusive, saiu várias vezes no Globo Rural. Na época do plantio, Zé Hamilton Ribeiro foi fazer a entrevista desse plantio, junto com o Zanato, e com o nosso saudoso Edito Lopes, que aposentou, mas continua subindo em árvores. Aqui está um disco da árvore de Vassurunga, que caiu o galho. Isso aí é um disco do galho. Para vocês verem o tamanho desse disco, olhem a foto da porta. O armário, com várias gavetas, ele é maior do que esse armário. Então, esse disco é muito grande. Aqui está, novamente, aquela obra do museu. Como vocês podem ver nessa parte à direita, a minuciosidade da obra, onde um fruto está com o cachimbo fechado e o outro já está com o cachimbo aberto. Então, a destreza desse pessoal que fez a obra, vale muito a pena o passeio. Aqui é uma outra espécie, que eu falei para vocês também, o ouro pardo, de grande potencial para a produção madeireira. Aqui está o plantio homogêneo, também igual ao Jequitibá. Vou voltar no Jequitibá para vocês verem o perfil das árvores. Isso daí é um teste de primeira geração, um teste de procedência e progênese. A gente ainda está domesticando esse material, mas olhem o potencial que esse material tem. É quase na forma de um eucalipso. Diferente um pouco do pau d'alho que vocês viram inicialmente, que foi plantado do lado, inclusive, de frente para esse talhão, na mesma data, nos mesmos meses, praticamente. Teve a mesma condução, e esses ensaios estão assim por causa do pessoal que trabalhou no local, que desenvolveu tantos trabalhos durante todos esses anos. Aqui, então, está a córdia. Também tem um potencial. A gente está vendo uma bem entorta aqui, mas, no geral, a forma dela é boa. Aqui está um trabalho de ilha solteira também, do professor Mário Moraes, onde tem um louro pardo no meio. A gente pode verificar o louro nesse plantio do meio. E, na lateral, a miracrótomo no Deuvaroê. O disco da córdia, os trabalhos que a gente tem feito, agora com o diptérix alata, que é uma outra espécie também muito importante. Essa espécie ocorre mais no Cerrado, e ela é multifuncional. Ela pode ser madeira e produtos não madeireiros. Miguel, com licença, você tem em torno de cinco minutos, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. O diptérix alata, ela tem várias funções. A semente dela é uma amêndoa excelente. O pessoal na região de Pirenópolis está exportando barra de cereal para a Europa. E é possível fazer cerveja, cosméticos, entre outros produtos, que nem a genipa também. Aqui está a polpa, como vocês podem ver aqui em volta da semente. Essa polpa é adocicada. Então, esse material pode ser cultivado junto com o gado. A gente tem um trabalho para desenvolver com o IZ, Instituto de Zotecnia, onde a gente quer implantar, além dessas outras árvores também, que é uma parceria que a gente tem com eles, porque esse material, a polpa, o fruto, ele cai na época da seca do capim. E esse material, ele pode ser material que alimente o gado. Tanto que ele come esse fruto e ele solta só depois a parte, aquela parte mais seca, dura, onde o amêndoa está dentro. Aqui está um plantio de diptérix alata. Já está produzindo frutos. Essa madeira é interessante também. Aqui está a madeira do diptérix. O jatobá, que também é um material que não é só madeira, é fruto também. Aqui está um plantio de jatobá do cerrado, com o consorciado. A madeira do jatobá. os artigos, agora com a arueira, que agora eu vou falar da arueira para vocês. São dezenas de artigos com a arueira, porque eu tenho trabalhado desde o meu mestrado. Aqui é o plantio homogêneo, de 97. Aqui é um plantio de 97, também, se não me engano, que foi a minha tese, uma parte da minha tese, que eu trabalhei com o material de Paulo de Faria. e o Mutambo morreu nos dois primeiros anos. E o anjico começou a agredir muito a arueira. A gente teve que tirar o anjico e plantar outro material que foi posto no local. Aqui está uma arueira consorciada com café. José Camoim, que trabalha com o professor Mar. O plantio também de arueira com eucalipto. Citrodora, que foi parte da minha tese também, lá em Ilha Solteira. Um plantio de arueira com geripato, que estava no começo, ainda em 2012, já tem oito anos. Aqui está a arueira canafisco e gerivá. A arueira está no meio. A canafisco e gerivá, elas estão consorciadas na mesma linha. E também foi a parte da minha dissertação. Minha dissertação foi em Ilha Solteira e a tese em Jamuticabó. A gente está publicando agora um novo trabalho sobre o sistema integrado. Estão publicando um artigo agora. O Eduardo está conduzindo esse trabalho. Eduardo Long. Então, aqui está, novamente, aquele trabalho que eu falei para vocês, do gerivá, consorciado com arueira e com a canafístula. Canafístula também de grande potencial para nós. E eu vou falar em seguida da canafístula para finalizar. a gente tem os trabalhos com canafístula. A canafístula, na mesma foto, está consorciada. A madeira dela. Então, dentro de todas essas avaliações que a gente fez ao longo do tempo, a gente tem um incremento médio anual. A idade das árvores, o local onde ela ocorre, o incremento médio anual de altura e BAP e a fonte das citações. Todos esses trabalhos foram realizados por pesquisadores do IEF e colaboradores de outros locais também. E não só do Instituto Florestal. Tem trabalhos aqui de outros locais de origem também. Isso aí dá base para a gente seguir trabalhando na potencialidade de algumas espécies nativas para a produção e avaliar esses materiais em consórcio e isso é muito enriquecedor. A gente pode depois, modelar com outras espécies. Aqui está também a análise da densidade da madeira que o grupo da madeira fez ao longo desses anos. E esse trabalho que eu estou citando para vocês que a gente fez no ano passado no grupo onde a gente publicou esse artigo que nós publicamos no ano passado na Iufro e está disponível nesse link abaixo é onde a gente estudou as diferentes áreas de pesquisa que precisam avançar para que a produção de espécies nativas no Brasil ela se consolide e é possível. Então, a gente tem taxa inteira de retorno. Tudo isso está dentro do trabalho. É um trabalho muito rico e a gente está passando agora para a segunda fase desse trabalho. Esse mesmo grupo com agregamos agora o professor Luciano Verdade que está conduzindo nos trabalhos com a gente ele está colaborando no arranjo de todo esse trabalho conosco. Então, a gente está envolvido em vários trabalhos e aqui está uma parte das pessoas que tem colaborado com esse projeto ao longo desses anos. É difícil citar o nome de todo mundo mas tem outros alunos que passaram por todos os colegas que também passaram mas todos eles ficam esses estão contribuindo alguns até já aposentaram que nem o Zanato que está lá à direita no fundo abaixo mas ele é um grande contribuidor de todo esse trabalho junto com o professor Mário que foi meu orientador e fazer menção também ao José Cambuim que é o braço direito do Mário que está sempre dando apoio para nós o Alexandre que eu entrei e a gente trabalhou muito tempo junto a gente continua fazendo vários trabalhos bons a Nanda mas gente é difícil falar de todo mundo estão todos aí e a gente está fazendo agora novas novas pesquisas para concluir viu a gente está terminando a gente tem um trabalho junto com a ACTA com a Maria Tereza e com a Isabel que é da Secretaria do Meio Ambiente a Maria Tereza da ACTA de Pindorama ela coordena esse edital FAPESP ela convidou a gente para participar do Instituto Florestal e a gente tem alguns colegas que estão trabalhando junto desse trabalho onde a gente vai modelar o crescimento das árvores é um grupo que tem Portugal envolvido e outras instituições nacionais a gente também está fazendo um trabalho eu vou deixar para o Patrick comentar isso aí depois mas a gente está montando um trabalho junto com o Fiscar a Fátima Pinha e o Ângelo da Exalc sobre frutíferas nativas a gente vai avançar nisso no Vale do Paraíba eu sei que existem alguns outros projetos que estão para sair em relação a floresta do Estado mas a Helena Carrascoza tem estimulado a gente a seguir nessa linha com o melhoramento dessas nativas para a produção madeireira no Vale do Paraíba nós aprovamos no dia 1º agora um projeto na Secretaria do Meio Ambiente o edital CIMA Fundação Florestal e também envolvendo as unidades para coleta de sementes marcação de matrizes coleta de sementes para a produção madeireira e não de produtos não madeireiros visando a isso potencializar comercialização e para a restauração ambiental também de espécies da região de Cunha Bananal e Singuaba e no Clube de Santa Virgínia com o apoio dos colegas de lá e com as pessoas que vêm trabalhando com a gente a Fátima Juliana Ananda a Clécia e o Renato Lorza junto com o Humberto do Instituto Florestal e o Humberto do Antiga Fazenda Nova Conceição lá de Lorena vários colegas do Instituto Florestal e da Fundação vão participar desse projeto porque é um projeto multi institucional e precisa do apoio de mais pessoas a gente está sempre tentando trazer pessoas para serem incorporadas nesses projetos então desculpa se eu não lembrei o nome de todos no momento mas são as pessoas que geralmente estão envolvidas nesse mandamento de tudo isso então é isso gente eu acho que o tempo acabou não se tiver mais dúvida depois eu estou à disposição tá bom? Miguel muito obrigada a gente abre depois para interação com os participantes hoje é feriado e o nosso café virtual de feriado está bombando todo mundo com seu café especial o Miguel hoje de manhã tinha até pão de queijo o fundo atrás dele ele esbanja um lugar maravilhoso pãozinho de queijo o cafezinho é só esbanjando gente vocês podem acompanhar também as edições anteriores do café virtual está tudo disponível no facebook do instituto florestal e nós temos colegas aqui da universidade federal de goiás lá de goiânia da casa basco brasileira estão acompanhando a gente também muito obrigada da secretaria de infraestrutura e meio ambiente instituto de botânica apta fundação florestal estão todos aqui junto conosco o cleitolino da reserva da biosfera da atlântica muito obrigado secretaria de ambiente de guararema instituto hih fauser lá de paraibuna a unesp de são josé dos campos pessoal de santo andré de nova odessa muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente acompanhando o nosso café virtual e o miguel ele trouxe um monte de informação um monte de nomes de espécies de números olha eu tive que encher mais uma vez a xícara de café miguel e para quem não é da área acadêmica fica pensando mas o que eu faço com tudo isso esse nome de espécie e dar um nó na cabeça para tirar o nó da cabeça quem tem essa missão é o nosso convidado Patrick Assumpção olha a missão hein Patrick vai ter que tirar o nó que o miguel deu então o Patrick ele vai falar sobre a produção em sistemas agroflorestais com espécies nativas de alto valor agregado Patrick seja bem-vindo muito obrigado e a tua missão não é fácil hein obrigado pelo amor de Deus não tenho essa missão não me joga isso nas costas eu não tenho capacidade de trazer tudo isso pelo amor de Deus hein você está na ponta da linha então a gente quer fazer essa mistura da academia eu entendi mas calma calma mas vamos lá eu tenho o que eu sei o que eu fiz tenho que fazer e com a participação de vários colegas inclusive aí da casa e Secretaria da Agricultura vou falar como é que eu posso compartilhar aqui pra você sim por favor Bom primeiramente obrigado muito realmente fico honrado de poder estar aqui o Miguel me colocou aí nessa berlinda agora aqui vai ser difícil sair dela mas vamos lá né estamos obrigado do But toda a equipe aí do Instituto Florestal eu vou falar um pouco do que eu tenho feito aí desde 2007 até hoje né começou com uma aqui eu como é pra o controle tá com você você pode passar sim por favor quer passar quero deixa eu a setinha eu acho que com a seta você consegue navegar melhor ah tá deixa eu sair daqui do chat aí eu já ué you can control this é eu tô clicando aqui porém você consegue aí deixa eu você quer comandar daí não não pode comandar você então mas não tá assim tá eu vou começar aqui falando da do Instituto eu eu na verdade eu iniciei esse projeto de produção de árvores nativas brasileiras em 2007 meu conhecimento veio do eucalipto iniciei meu trabalho minha família sempre plantei eucalipto pra pra ciloso de papel e madeira pra serraria eu em 2007 em 96 eu vim pra fazenda pra pinda comecei a tocar a parte de plantio viveiro e manejo de áreas florestais deixando em torno de 200 300 indivíduos por hectare de de eucalipto pra serraria e o restante ia pra celulose em 2007 eu fiz o meu primeiro plantio de calófilo brasileiro em área de várzea eu tirei a gente tem parte de arroz aqui na fazenda a gente tirou o arroz 11 hectares e plantamos o guanandia 3x3 com uma da mesma maneira que eu conhecia e sabia como era o calipto então de um sistema tradicional perbicídeo NPK por volta de 2009 um vem um pesquisador da APTA aqui de pinda o Antônio David eu abri um site na verdade pra pra poder saiu aqui a apresentação abri um site pra poder começar a fazer vendas né e fomentar o plantio de espécies de maior valor agregado aqui no vale e a gente começou a fazer esse trabalho onde em 2010 o nóvio o Antônio David um pesquisador aqui da APTA de pinda me procurou porque viu que tinha um cara fazendo plantando nativo aqui em várzea a gente conversou tivemos uma boa interação e ele fez um trabalho de doutorado de conversão de sistemas produtivos de monocultura de Guanandi para sistemas agroforestais e biodiversos né então a partir daí ele foi uma pessoa muito importante na minha vida nessa conversão no entendimento do que é agroecologia e ele adotou uma forma de metodologia né aprender fazendo onde foi trazendo esse entendimento dos produtos biodiversos né madeira frutas produtos agrícolas junto a N produtores rurais da região agrônomos uma série de pessoas que se interessaram nisso houve essa formação da rede agroforestal do Paraíba então eu vou apresentar aqui um pouco da da minha experiência aqui na verdade né uma pequena parte daquilo que eu me fez fazer essa transformação de vida onde o responsável principal foi o Antônio David que pra mim foi excelente né agradeço todo dia até hoje e depois alguns experimentos e que hoje é onde eu tiro parte do meu sustento aqui da fazenda em alguns em alguns sistemas né então bom em 2016 a partir desse desenvolvimento territorial a gente montou criamos o Instituto Curuputuba de Conservação Desenvolvimento do Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental do Território Nacional mas muito e quase 100% focado aqui no Vale do Paraíba né onde a gente atua na restauração ambiental produção agrícola florestal esse resgate tradicional né de plantas anteriormente consumidas mas porém não muito utilizadas hoje e infelizmente pouco domesticada mas de alto valor nutricional e com isso é necessário esse desenvolvimento tecnológico né assim como Miguel explanou aí sobre as madeiráveis e não madeiráveis o que a gente pode estar colocando no meio das áreas agroflorestais que tenha um valor agregado melhor e nutricional para a população esse aqui foi o início do planejamento essa área daqui de baixo a área da várzea que foi o primeiro experimento na verdade não experimenta foi o plantio em 2007 onde o Antônio de Vig entrou com os experimentos em 2010 para 11 em parcelas tanto aqui que é um terreno bem argiloso e pesado e aqui é o que a gente chama de terraço fluvial que ao contrário a terra o terreno a área ela é bem mais arenosa uma terra leve bom vou passar rápido aqui para chegar lá estamos falando com muitos técnicos aqui então acho que isso não tem muito segredo para todos essas diferenças pensamos aqui realmente nessa acumulação de mais de 30 espécies em reserva legal desse MA Helena Carrascosa realmente é uma pessoa que trouxe bastante foco aqui no Vale do Paraíba para a restauração de reservas legais para a formação do polo florestal de múltiplos usos do Vale do Paraíba onde a gente tem trazido muita gente boa não só pesquisadores mas produtores rurais interessados em poder agregar aumentar um pouco a sua renda em áreas onde eu como produtor rural compreendo mas a grande maioria não de que a reserva legal para o produtor ele é uma área perdida e a gente sabe que não é assim porém falta muita comunicação ainda acho que isso é muito importante para a gente muito bom compartilhar o produtor com o técnico especialista nessa troca de experiências isso já tem acontecido há algum tempo tem aumentado os costumes e os saberes tradicionais com a ciência no meu ponto de vista é algo fundamental para o desenvolvimento desse trabalho que está sendo feito em civicultura e agrofloresta alguns sistemas aqui a gente põe algo bem mais tradicional banana pupunha feijão tubérculos e aqui eu começo a entrar na voltou ele deu um aumento vamos lá está um pouco demorado estou clicando aqui mas está bom acho que vocês estão se vocês estiverem me escutando vou voltar uma aqui esse aqui é uma definição sobre agrofloresta então a gente não tem muita definição aceitável universalmente tem gente que fala que é uma mistura tradicional de vários produtos três quatro espécies tem gente que acha que diz que é agrofloresta aqui um exemplo interessante aqui dos extratos as herbáceas arbustivas o extrato médio e o docel dentro de uma agrofloresta bem biodiversa e aqui eu vou entrar um pouco no primeiro experimento do David que é esse doutorado que ele fez aqui eu vou ter algumas fotos de exemplos disso e depois vou entrar com as demais que a gente tem feito aqui vamos lá então alguns dos bons motivos para essa conversão essa aqui a foto do fundo é o Guarandi solteiro com capim quer dizer eu passava herbicida NPK normalmente igual fazia com eucalipto aí plantio 3x3 então há um grande gasto de energia e custo para manter isso limpo esse foi um planejamento de uso de sol da propriedade no meio do doutorado feito com a Embrapa Meio Ambiente e o doutor Geraldo Staquete lá de Jaguariúna que fez uma aplicação sobre chamar apoia novo rural que eu acho bem interessante para para poder entender e fazer uma gestão de uma propriedade rural suas diversidades de que forma que a gente pode fazer esse aqui foi um dos modelos do doutorado para o David então as espécies chaves aqui eram o guanandi o G o G grande pequenininho entre os guanandis o guandu e a jussara no intervalo dos três metros banana jussara e espécies nativas pra poda como mingá imbiru sul talamovata enfim uma série de pioneiras que estavam sendo escolhidas pra isso e na linha interna ainda mandioca até o terceiro quarto ano e depois a gente entrou com araruta em algumas áreas até mangarito e cúrcuma então dependendo do momento de sombreamento foi diferenciando o tipo de espécie que a gente foi escolhendo alguns aqui dos estudos sobre os usos das leguminosas que a gente encontrou aqui na região pra poder compor os estandes esse aqui é um desenho feito pelo David sobre essas espécies pra poda as espécies de serviço imaginando qual seria a arquitetura dela pra poder fazer as podas antes da implantação vale lembrar que a gente implantou isso quando o Guarandi já tinha dois pra três anos então não foi tudo junto no tempo zero vocês vão ver as fotos então aqui como a gente pode ver o Guarandi já estava com dois pra três anos ainda tinha bastante insolação ela estava leste e oeste e a gente fez os plantios a mandioca a banana aqui as plantas pioneiras pra poda vamos lá aqui já no segundo momento ela já depois de dois meses de plantio aqui a gente pode ver a quantidade assim em menos de um ano o quanto que se desenvolveu as plantas onde faz a cobertura vegetal de solo momentos antes da colheita da mandioca promovendo não só uma uma situação ambiental está bom para o guanandia assim como deu muita massa o guandu a gente colheu bastante semente a banana ainda estava quase produzindo então nesse momento até o quinto ano teve bastante interação então nesse ano a gente colheu bastante guandu fizemos um trabalho de venda para restaurantes em São Paulo foi criado uma marca junto com a Alexa chamado Retraço do Gosto esse também aqui o experimento de baixo aqui que já não era tão biodiverso mas era guanandico mandioca essa foi a colheita da mandioca uma mandioca IAC601 essa mandioca tem uma alta concentração de beta-caroteno muito mais do que a amarelinha que hoje está que é 57670 essa mandioca foi desenvolvida pela doutora Tereza Lozada lá do IAC de Campinas esse aqui foi já depois da saída então fizemos o plantio em 2010 para 11 umas outras áreas entramos com Araruta já com uma área um pouco mais sombreada uma Arácia ela tem ela tolera meia sombra essa é uma outra foto depois de um ano do plantio junto com Guanandico então hoje promove bastante cobertura de solo diminui a parte do trabalho somente se tiver uma espécie só e ficar somente cuidando de uma árvore que você vai cortar daqui 10 15 20 anos a renda no meio do caminho é bem importante como todos sabem aqui mais uma foto aqui com a banana Araruta já colhendo andando mais um pouco na parte da várzea foi plantada emame ao invés da mandioca e da Araruta então são praticamente o mesmo experimento porém com uma outra cultura anual que no caso foi o taro inhame essa foi um dia interessante em 2015 você vê muita chuva houve a várzea um alagamento chegamos até pegar lambari de verdade saiu peixinho colhemos quase um saco de lambari e comemos eles depois mas a gente vê um inhame muito bem formado aqui tem a sesbania então foi um trabalho bem interessante no desenvolvimento dessas plantas aí também a implantação da colheita vou andar um pouco mais rápido aqui um pouco lento foi aqui o Antônio fazendo a medição das ramas de mandioca elas ficaram realmente bastante com o caule bem ereto o fuste bem reto mas houve uma boa produtividade em termos de produtividade em monocultura dessa variedade de mandioca se encontrou se não me engano em torno de 10 a 12% a menos então com 5.550 haste mandiocas plantadas escolheu em torno de 5 quilos por mandioca isso por hectare aqui aqui a gente vê uma foto bem ilustrativa do quanto que faz promove essa cobertura de solo e faz os sistemas ecossistemas conseguem promover essa cobertura vamos lá aqui de novo já começamos a colheita no terceiro quarto ano do guanandi esse aqui é o guanandi embaixo a direita a polpa ela é comida pelo morcego o morcego sabe exatamente o tempo de maturação quando a gente colhe o fruto do guanandi colhido na árvore ele é da mesma cor maduro ou verde virgolengo e quando o morcego pega ele faz um puleiro vai numa certa área da floresta e forma lá um grande banco de semente que a gente consegue catar e coletar com grande facilidade e o índice germinativo dele chega e passa a 90% então é algo sensacional esse trabalho que elas fazem para a gente aqui a araruta plantada voltamos a ela vamos andar mais um pouco esse aqui é o guanandi solteiro com uma espécie agrícola que era o inhame em várzea aqui eu já fiz um outro plantio fora o experimento que entrei com guanandi duas linhas de milho e mandioca no meio e aí depois essa aqui foi antes da colheita no caso do milho a mandioca ainda ficou bastante tempo então nesse período o guanandi devia estar com uns quatro anos de idade e ainda tem a condição de poder fazer um plantio sabendo que estamos bem adensados esse guanandi está 3x2 então ainda é bem adensado essa é uma foto interessante porque a gente plantou muita jussara no meio das linhas de guanandi esse tronco é da sesbânia e no primeiro momento onde tinha ainda bastante insolação a jussara ela sofreu muito a gente teve grande perda de jussara quando a gente fez o replantio dela no segundo momento já com um microambiente já mais adequado com uma certa sombra um solo um pouco mais com maior aporte de matéria orgânica embora ainda pouco mas bastante ela começou a se envolver melhor aqui já é um segundo momento um outro sistema de produção que a gente entrou com a cássia manjo duas ruas de guanandi onde no meio da rua do guanandi entramos com banana e palmeiras de palmito real entre as entre a cássia e guanandi mandioca no primeiro ano e aí vocês vão ver que a cássia ela é bastante agressiva e e não deu para a gente manter a continuidade de produção agrícola no segundo ano essa é uma foto de um ano e meio para dois dois anos de dois para três então a cássia já dominando o guanandi bem embaixo a banana começando a produzir porém sem condições desse intervalo aqui quem está falando de quase dois metros aqui um metro e meio não aqui são três metros perdão não tinha condição de fazer nenhuma cultura anual então vamos aprendendo com os erros aí já depois de quatro, cinco anos de cinco anos fizemos o desbaste e o corte da cássia por outro lado a cássia não deixou de fazer de a gente poder entrar com cultura anual no meio porém com uma linha única dela com espaçamento de três metros de cada lá com o guanandi que é bem mais lento ela com cinco anos deu toras e toretes de até trinta e cinco centímetros então foi fizemos várias peças fizemos mesas cadeiras uma série de trabalhos já desenvolvidos com ele inclusive pisos e a partir daí num segundo momento saiu a cássia no meio entramos com milho durante um ano e depois no ano seguinte a gente entrou com mangarito nas laterais aqui são engás engás urucuns e no meio entre cada engá a gente entrou com as frutas nativas brasileiras uvaia grumichama da mata atlântica cereja do Rio Grande bacupari cambucá e aqui isso aqui são podas de guandu aqui a gente vê um mangarito bastante bem produtivo ainda nesse momento e fizemos aqui agora depois uma vamos ver esse aqui em 18 dois anos atrás o engar já com um certo tamanho onde no ano seguinte a gente entrou com a poda do engar para poder aportar matéria orgânica e nutriente às frutas que estão aqui no meio que esse ano começaram a dar no caso a uvaia e o araçá boi começaram já a produzir tenho aqui provas disso são dois araçás bois aqui que a gente já está começando a colher nessa época então a diferença de insolação quando corta ela e o aporte e o desenvolvimento da frutífera que está ali realmente é de se impressionar em relação ao desenvolvimento dela naturalmente esse é um outro outro sistema que a gente começou vai fazer dois anos em julho então o mogno africano três por três entramos com linhas de guandu e uma um tubérculo uma raiz que é uma fáfia paniculata que é o ginseng brasileiro nas ruas internas as frutas nativas da Mata Atlântica com palmito e entramos também nesses vãos internos com abóbora para poder promover cobertura de solo e uma agricultura no primeiro ano então vemos aqui as folhas das abóboras isso é no momento do plantio praticamente em julho as mudas dos mognos africanos os caias senegalenses são caias que vieram de progênese lá da Futuro Florestal já progênese selecionadas aqui a gente já pode ver é interessante essa foto do lado direito o quanto que a abóbora promove de cobertura vegetal de solo nas laterais aqui são os feijão guandu e a gente vê aqui a produtividade dela aqui junto com o pé de araçá boi colhemos aqui essa área tem pouco menos de um hectare a gente colheu uma tonelada e 700 de abóbora no primeiro ano aqui já do lado esquerdo no alto à esquerda depois a colheita fizemos a manutenção a capina é importante lembrar que desde que o início dos experimentos de doutorado com o devis até hoje a gente nunca mais passou herbicidas nas regiões nas áreas então eu como produtor no início realmente ela tem uma dificuldade um curso um pouco elevado nas capinas por isso que a gente sempre tenta colocar não só leguminosas mas como plantas rasteiras que fecham o solo para poder inibir o crescimento do capim isso tem dado resultados durante boa parte do ano do lado do aqui embaixo né à esquerda com o mini trator eu entrei com a roçadeira em cima desses guandus esse guandu foi feito uma poda a segunda eu rocei ele de fato fizemos a incorporação de matéria orgânica no solo junto às árvores e às frutas para depois entrar com um plantio na mesma linha do guandu entramos com um plantio de o seu cúrcuma ou açafrão da terra então a própria raiz do guandu descompactou o solo foi muito mais fácil o plantio da cúrcuma nesse momento do que estar lá cavucando um terreno fora acúmulo de matéria orgânica e nitrogênio que a gente promoveu nesse lugar então vou mostrar as fotos aqui que foi pós plantio em cima do açafrão da terra esses aqui são cambucis na área interna aqui já num segundo momento embaixo então a gente vê o mogno africano entre linhas do mogno a fáfia paniculata a cúrcuma e as frutíferas do meio depois se repete sucessivamente aqui agora entre 2019 e 2020 na foto de baixo as florzinhas da fáfia paniculata a cúrcuma as folhas largas a cúrcuma essa é uma foto mais ampla agora há poucos meses atrás antes da colheita da cúrcuma que a gente colheu agora duas semanas atrás não tem a foto aqui mas colhemos em torno de 262 quilos de cúrcuma com um pouco mais de 270 plantas então foi bastante bom deu quase um quilo por planta deu 890 gramas por planta essas são as frutas selecionadas que a gente tem introduzido aqui assim como o Miguel falou não só as frutas mas as árvores nativas tem um trabalho com o professor Angelo Jacomino da Exalc o Miguel para as arbóreas e a Fátima Pinha que na área de seminal para melhoramento genético Deslas inclusive estamos aí a ponto de iniciar alguns trabalhos e e em Oi, Patrick, está ouvindo a gente? Alô? Oi, um minuto, eu vou tirar a apresentação e chamar o Patrick novamente. Patrick, você está com a gente? Caiu, Elayne, a conexão dele. Daqui a pouco ele entra novamente. Vocês querem que eu continue falando alguma coisa? Eu acho que a gente pode chamar o Buti também, Buti? Enquanto aguardamos o... Querem que eu termine de falar o que ele estava comentando sobre o projeto? Sim. Termina de falar, né? Pode ser, tudo bem? A gente volta na apresentação ou não é necessário? Não, não é necessário. Ok. Então, está com você? Então, pessoal, dando continuidade o que o Patrick estava comentando, até ele retornar. Todo mundo me ouvindo, é isso, Elayne? É isso, Elayne? Tá? Então, dando continuidade o que o Patrick estava comentando, é um projeto que a gente está desenvolvendo, buscando domesticar algumas espécies nativas frutíferas e buscando também o material que a gente já tem melhorado para plantio comercial. Esse é um trabalho que vai ser plantado, um ensaio de pesquisa no Instituto Florestal. É um trabalho que a gente já conversou com o pessoal do IZE, né? com o Valde, com a Luciane, com a Alessandra e com mais membros do Instituto de Zoterrenia que participam desse projeto. E a gente vai plantar uma unidade do IZE, possivelmente, para fazer o sistema integrado com pastagem e gado. Então, a gente vai avançar nesse trabalho de produção de nativas de diversas formas, em diversos modelos de cultivo consorciado entre arbóreas, herbáceas e culturas agrícolas mesmo para a produção no Vale do Paraíba, que é um, como eu comentei, a gente tem condições de avançar nessa região por causa até do relevo. Difícil de competir com a agricultura altamente mecanizada do interior do estado de São Paulo, quando você avança para Presidente Prudente, Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, entre outros locais. E o Patrick está com a gente de novo também? Estou comentando do projeto, mas você dá continuidade no que você estava comentando. Gente, me perdoem aqui, estamos no interior aqui, rádio ainda, então me desculpem, mas eu estava meio que já no final, eu não sei onde parou, eu estava falando das frutas, era isso mesmo? Você estava falando do projeto que a gente está fazendo com parceria. Sim, sim, sim. E, bom, acho que... As frutas, sim. Oi? Bom, se quiser aí, tem mais um ou dois slides, mas é isso mesmo. Eu vi aqui, inclusive, que tem a Clécia e o pessoal aqui da outra ONGs que estão trabalhando aqui com a gente para a formação do Polo Florestal, esse trabalho que Miguel, o professor Ângelo e a Flávia deve acontecer para o próximo ano. Existe um trabalho muito bem elaborado ali, iniciando alguns anos atrás com a Helena Carrascosa para a formação desse polo florestal, o Vale do Paraíba como área piloto, utilização das áreas de reserva legal com sistemas produtivos agroforestais. Foi feito várias análises, inclusive com a WRI, no projeto Verena, de viabilidade econômica desses arranjos florestais e agroforestais. Ainda tem um desafio grande dentro da lei de você utilizar as 30 espécies por equitar para poder contemplar, porém pode-se incluir e ter alguns indivíduos carro-chefe. Isso dá um outro horizonte muito importante para o produtor, para ele já ter noção do que isso acontece. Eu vejo, estamos num momento, agora eu tenho minhas florestas e terceiros aqui, já tem 11, 12, 13 anos. Estamos em momento de desbaste. A gente fez alguns convênios com o Instituto Europeu de Design, a Associação de Design de Produtos, para a utilização dessas madeiras jovens, finas, dentro do mercado. Como que a gente poderia utilizar isso para mercado? Isso é complicado, porém muito satisfatório, porque todos eles entenderam e querem trabalhar madeiras que não sejam da Amazônia. A gente sabe que muito e quase tudo que vem para cá, para o Brasil, para o estado de São Paulo, Rio e Minas, 80% vem de áreas naturais da Amazônia. O pessoal de arquitetura e design de São Paulo e Rio sabem disso e pasmem, eles não tinham a menor ideia que tinha um bando de maluco plantando madeira de lei para esses tipos de fim. Então, falta muita comunicação ainda entre mercado, produtor e o setor acadêmico e científico. Eu entendo que a gente já está avançando muito, isso aqui é uma prova disso, porém tem muita coisa para avançar. Encontrando os interessados em comprar esses produtos facilita muito a nossa vida como fomentador, como extensionista, como pesquisador. A demanda vem de quem compra, de quem consome, os formatos de que são feitos. Então, é de muita valia tudo o que está acontecendo aqui, tudo o que já vem sendo feito no estado de São Paulo, pelo Instituto, pela APTA. O Minoro é um cara daqui da APTA de Pinda que é muito bom, muito forte. Não sei se ele está aqui com a gente, mas ele tem levado muito isso aqui como uma das grandes opções. A APTA aqui de Pinda é muito forte nisso. O David, com a doutora Cristina Castro, que é de Solos, comanda essa área de agroecologia aqui. A Sandra, também na parte de plantas medicinais. Então, tem muita gente aqui no Vale plantando produção madeireira, com ervas medicinais, com panques, com uma série de coisas. E hoje, como sempre, a dificuldade é mercado. Então, eu estou correndo muito atrás disso. Então, eu não plantei à toa essas espécies. Eu já entendo esse mercado de alguma maneira. não é expansivo, mas ela vai precisar de escala. Um exemplo é o Cambuci, que hoje, na região, vários grupos plantados, várias instituições plantando, já se colheu, no ano passado, se não me engano, de 160 toneladas, que é pouco, mas, por questão de mercado, não se consegue vender ainda. A Amelie, do Instituto Fauser, eu vi que está aqui, ela pode, ela sabe muito melhor do que eu isso. Então, tem que se organizar esse setor e ter pequenas indústrias que possam transformar, não só a polpa. Essas plantas têm alto valor nutricional, são antioxidantes, eles atuam sobre o metabolismo secundário. quer dizer, tudo isso que a ciência está aí para provar e mostrar, mas o mercado tem que assimilar. Pode estar me alongando, mas foi opcional dar esse recado aqui. Não. Muito obrigado, Miguel, Patrick. Nós vamos abrir agora para as considerações e as perguntas dos nossos participantes, mas eu preciso parabenizar o Miguel e você, Patrick, pela brilhante apresentação que vocês fizeram. Na questão do Miguel, a apresentação do que foi feito por outros pesquisadores e a tranquilidade do que ele está dando continuidade com uma equipe que o Instituto Florestal tem. Então, Miguel, esse seu trabalho é de uma importância ímpar para a instituição e é o futuro que a gente vê para essa instituição. Uma instituição também que tem um passado muito glorioso. Quando a gente vê a questão do eucalipto nesse país, a própria questão do pinos também, a gente fala muito nas décadas de 40, 50 e 60, as pessoas que nos antecederam aqui, o esforço que foi em buscar essas sementes na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos, na América Central e proporcionou com que essa instituição mostrasse a iniciativa privada que nós tínhamos substitutos para araucária, angustifolia, para a perobra, a espidosperma polineuro e que a gente vê agora essa continuidade. Então, você está de parabéns, Miguel. O Patrick, uma vocação regional de suma importância para o Vale do Paraíba. A gente conhece toda a história do ciclo do café, não é, Patrick? Do que aconteceu no Vale do Paraíba e um solo absolutamente exaurido. Um solo que foi aqui que vocês comentaram, inclusive da questão da topografia e da qualidade desse solo. Então, sem dúvida, são alternativas. São arranjos que nós temos para a recuperação desse solo e buscar renda, emprego, tudo isso que você colocou muito bem aqui. Realmente, a gente fez um café virtual hoje, no feriado. Tem mais de 80 pessoas aqui participando e a gente sabe que são pessoas da área. Até depois eu quero cumprimentar aqui alguns amigos aqui que estão presentes nesse nosso café virtual. Até assim, para você, Patrick, você, Miguel, ter uma ideia, nem passou pela nossa cabeça, Elaine, Lenin, Natália, em cancelar por ser um feriado hoje. Então, a gente está tão confiante no café virtual, que fala, não, vai ser feriado, mas vai ter café virtual, porque a gente tem certeza que nós teremos muitos participantes. e foi, de fato, e é o que está acontecendo aí. Então, vocês estão de parabéns. Eu quero cumprimentar aqui nossos amigos, a Gabriela, lá de Goiânia, que está participando aqui, o Feijão, nosso presidente da Associação dos Cidadores Científicos do Estado de São Paulo, o Feijão e outros amigos também da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, da APTA, tudo que nós já vimos aqui no chat, a participação. O Zanato, que o Miguel citou aí, pesquisador científico, já aposentado, mas o certo deveria ele voltar um pouco, né, Miguel? Para ajudar a gente, porque estamos ficando em poucos aqui e muito trabalho, então, ele poderia bem, não só participar um pouco do chat, mas também voltar a trabalhar um pouquinho, um pouquinho que ele se dedica, já ajuda vocês aí, que estão lá no front, nesse negócio todo. O meu amigo Luiz Mauro Barbosa, diretor-geral do Instituto de Botânica, o Cleito Ferreira Lino, o Walter Teste, do gabinete da Subsecretaria, da Subsecretaria de Meio Ambiente, especialmente também a dona Olga, a dona Olga, que ela está no Facebook, a Ana Ada está nos acompanhando, e ela foi laureada a semana passada com a medalha Pedro Cardoso, João Pedro Cardoso, do decreto governamental. Então, é isso, e meus amigos do Instituto Florestal. Então, Helene, vamos abrir agora para o debate, para as perguntas que os nossos amigos têm a fazer aos dois palestrantes aí. Muito obrigado. Obrigado, Buxo. Obrigado. 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 Está sem som, Helene. Você está sem som. Ok agora? Ok? Sim. Desculpa, a minha internet aqui deu um probleminha também. Buxo, muito obrigada. Eu gostaria de chamar agora o Paulo do museu, que trabalha com a gente no museu. Paulo. E, na verdade, esse balanço entre o Miguel e a apresentação do Patrick foi bastante equilibrado. O Patrick, ele cumpriu o desafio, né, Patrick? E você conseguiu mostrar, por meio da sua apresentação, que foi extremamente ilustrada, essa relação entre espécies de vegetação e entre essas e espécies da fauna e entre o que está acontecendo lá no campo e o que a gente faz aqui na parte da pesquisa, né, junto com todos esses colaboradores. Enfim, eu acho que foi uma apresentação extremamente equilibrada e que, para quem é da área, foram excelentes apresentações e, para quem não é da área, conseguiu ter um pouco mais de noção da relação entre campo e ciência e das possibilidades que existem e que podem ser exploradas, né? E eu queria, então, passar a palavra para o Paulo, para ele, ele tem uma colocação, uma pergunta para estar fazendo, Paulo. Sem som. Ah, eu preciso ligar o microfone, está sem som. Oi. Oi, Paulo. Oi, hoje o sinal está estranho aqui. Agora, agora, acabou de dar uma caidinha aqui. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria, primeiro, parabenizar aí o Miguel, grande amigo, pela exposição, pesquisador aí que leva a sério a divulgação científica. Um cara aí que, desde a época que era diretor-geral do IF, aí estimulando aí o povo a fazer pós-graduação, os funcionários a melhorarem a sua formação e a fazer pesquisa científica, né? Mesmo quem não necessariamente é do cargo de pesquisador científico, como é o meu caso. Então, aí o Miguel aí é um cara aí que, graças a ele, de alguma forma, eu fui lá e me especializei em jornalismo científico e agora estou concluindo mestrado em divulgação científica. E mais a minha pergunta ou provocação vai ser, talvez, mais para o Patrick, a quem eu também parabenizo pela apresentação, mas aí se o Miguel quiser responder, fica à vontade também, mas eu vou fazer uma pergunta ou provocação, tomando aqui uma tangente um pouco diferente. Na minha pesquisa de mestrado, eu analiso o discurso do Museu Florestal e do Serviço Florestal do Estado de São Paulo em relação à divulgação científica, com um recorte entre as décadas de 30 e 40, época em que o nosso primeiro engenheiro silvicultor, o Mansueto Kocinski, ele estava à frente da sessão técnica de silvicultura e do Museu Florestal. Então, em 1940, eu nem sei como é que estava a pesquisa genética nessa época, acho que a gente nem sabia o que era DNA ainda, e Kocinski, ele proferiu uma palestra chamada Aproveitamento Racional das Florestas, e essa palestra foi proferida para a sociedade rural brasileira. E aí eu queria destacar um trechinho aqui dessa publicação de 1940. Abre aspas. Pode parecer, à primeira vista, que apenas florestas homogêneas oferecem a possibilidade de se calcular a renda estática, mas, na verdade, isto também é possível nas florestas mistas ou heterogêneas. Parece estranho, mas estas últimas até oferecem mais vantagens ou garantias para que a renda seja contínua, naturalmente com a condição de certa extensão topográfica mínima. Fecha aspas. Então, agora, depois de ler esse trecho, eu gostaria de fazer uma pergunta, que aí é mais simples a pergunta. Eu queria saber quando é que deram o nome de sistemas agroflorestais ali na história para esse tipo de prática, uma prática da qual o Mansueto Kocinski já falava. Em 1940, ele já estava falando sobre isso, ainda que não com esse nome, e que as populações tradicionais, a gente sabe, já fazem faz muito tempo. Então, é isso. É uma provocação. Pode ser para o Miguel, para o Patrick, para os dois, ou para quem mais estiver aí na sala. Bom, deixa eu começar. Fundamental, Paulo, o nome agrofloresta realmente virou um nome, né? Virou um nome. Isso já é feito muito antes do Cabral aportar aqui. Inclusive de forma bem racional, né? Quer dizer, você não entra numa mata natural nativa para ficar coletando e sim plantar, coletar, podar e tal. Então, dentro do trabalho que o David fez aqui, era uma discussão, né? Tanto é que no primeiro slide, onde que está? O que é agrofloresta? Qual que é a... Como se diz, né? Existe alguma receita de bolo de agrofloresta? Não existe, não tem. Então, é muito bem colocado. A questão que eu vejo é mais o quanto de que cada região tem aptidão para fazer certos tipos de plantio e não padronizá-lo, né? Como a gente tem visto por aí, muita gente plantando em qualquer tipo de lugar, eucalipto, capim bombassa e hortaliça no meio para contemplar. E não faz uma análise regional daquilo que já existe, que tem, qual é as suas aptidões tradicionais da região, o que o consumidor está acostumado a consumir em volta. Então, acho que é uma... A inteligência está na escolha das espécies que você vai colocar e de que forma que ela vai ser plantada. Como você sabe, ainda é tudo objeto de estudo, né? Existem muitos mais... Existem mais erros do que acertos, né? Mas acho que a gente está no caminho, já não é uma novidade. A questão é como transformar isso em realidade em larga escala. Essa que é a minha questão. Bom, ele está corretíssimo no pensamento dele lá de 1940, e a gente tem evoluído, né? Lógico que esses ensaios, esses plantios de testes de procedências e progênes de nativas do Instituto Florestal, eles foram modelados na forma homogênea, na maioria. Em alguns ensaios em pederneiros, ele é misto. Mas, desde os trabalhos que a gente tem feito de 96... Que eu participo com o professor Mário Moraes, de 96 pra cá, ele sempre trabalhou com os dois modelos, né? Pra poder entender melhor o desenvolvimento das espécies. E a gente ia pra campo, sempre olhando... O José Cambuí sempre falava... Ah, essa espécie aqui que a gente está procurando. Olha as espécies que estão em volta. Então, a gente sempre tentou fazer um modelo que estivesse copiando a natureza das arbóreas. É difícil você fazer todo esse complexo de arbóreas, herbáceas e anuais, agrícolas. É uma ciência mesmo hoje, né? Está bem desenvolvida e nós temos excelentes profissionais na área. Mas, tanto que esses ensaios que foram plantados na década de 70, eles não são ruins, são muito bons. Proporcionaram muitas informações técnico-científicas pra nós que são usadas hoje. E em 2008, 2007, eu me reuni com a Márcia, pedindo até da Helena Carrascoz, era um projeto do PDRS. Nós fizemos o pomar de sementes. Mas, pra gente elaborar esse projeto, a gente não ficou baseado só na genética. Nós nos reunimos com o pessoal do grupo da zoonomia do Instituto Florestal. Foram várias linhas de pesquisa, ecologia vegetal, manejo, sementes, melhoramento. A gente tentou até incluir a fauna, porque todas as áreas são importantes. É importante a floresta mista, a produção mista. É importante também a multidisciplinaridade. Por isso que a gente está fazendo esse projeto agora com o Patrick. Eu, em terceiro lugar. Aí vem o Ângelo e a Fátima. São três linhas de pesquisa diferentes. E trabalhando com o Patrick, que é um cara que... Ele é de uma família, como o Buti próprio falou, que já vem da produção rural. A fazenda dele é do século retrasado, se não me engano, que ele está tocando, ele está transformando isso em uma coisa muito bacana. Vale a pena conhecer. Eu conheci o Patrick, acho que foi em 2014, 2013, numa feira que teve na Água Branca. O Renato Loza me apresentou para ele. A gente tinha alguns amigos em comum. Agora a gente teve oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto via até WNI, que a gente fez um grande trabalho junto lá e do Verena, que a gente foi trabalhar no Lacunas e esse a gente está colocando em prática agora aquilo que a gente também está fazendo multidisciplinarmente. A gente tenta fazer o melhor, né, Paulo? Não é... A gente tenta fazer o melhor possível. E sempre trazendo gente nova para agregar, né? Como o próprio Paulo falou, o Patrick falou, a Cléssia está trabalhando no projeto com a gente. A gente não a conhecia, mas ela está colaborando e vai ajudar muito a gente no projeto. Ela é uma das coordenadoras. Muito obrigada, Miguel. A gente disponibilizou uma enquete também, se vocês puderem participar dessa enquete, é bastante importante para o Café Virtual. e nós temos aqui muitas perguntas, vários comentários. Devido ao adiantado da hora, a gente vai fazer uma seleção. Nossos convidados já disponibilizaram os contatos, então maiores informações, tanto o Miguel quanto o Patrick está à disposição para esclarecimentos, né? E eu trago aqui uma pergunta do Eugênio. Ele quer saber sobre o controle de pragas e de doenças lá na propriedade, Patrick, porque ele falou que as imagens são maravilhosas e pergunta se houve adubação no início. E uma para o Miguel também. A Gabriela gostaria de saber, com base na sua experiência, qual o principal desafio a ser enfrentado quando falamos em melhoramento genético de espécies florestais. E depois nós temos uma intervenção presencial também com microfone e com áudio. Então, eu gostaria que o Oscar se preparasse para, na sequência, entrar com a gente. Oscar. Elayne, só deixa eu fazer um comentário aqui. Eu só quero... Claro. A presença da Amelie, da H&H Fauser, grandes parceiros do Instituto Florestal. Aquele abraço, Amelie, um grande abraço ao meu amigo Carlos Alberto da Silva Filho. Então, eu quero registrar aqui a presença deles. Do Walter Teske também, acho que eu já tinha dito, reforça aqui. E todos os amigos do Instituto Florestal também. Muito obrigado. E, Lute, você havia comentado que nem por um momento passou pela nossa cabeça cancelar o café virtual, né? E o nosso colega João Dark, ele colocou que o café já é calendário semanal. Então, semana que vem, gente, todo mundo, quinta-feira, estaremos aqui de novo. Miguel, Patrick, a palavra está com vocês, por favor. Os experimentos foram feitos, os controles sempre foram um controle biológico, principalmente das bananas, para o moleque da bananeira. A gente viu, no início do Guanandir, havia uma certa infestação de uma... num coreópterozinho, uma vaquinha, né? Que a gente chama aqui, um besorrinho, nas folhas. E as sesbânias, tanto a sesbânia quanto o guandu, acabou virando uma cortina. Então, elas começaram a atingir mais elas do que a própria Guanandir. A adubação de solo das anuais foi essencialmente farinha de osso, torta de mamona e esterco de gado ou galinha. Foi praticamente isso. E a partir do momento que a gente tinha uma seleção de leguminosas, outras plantas que aportaram potássio como banana e fósforo, como margaridão e urucum, eu não precisei mais ir para a lojinha comprar produto externo, né? Então, foi basicamente isso. E até hoje a gente mantém isso. hoje não saio para buscar. A minha única dificuldade na questão de controle biológico é com a formiga saúva. Ela realmente tem me tirado o sono várias vezes aqui. E já fizemos vários experimentos, inclusive com semente de gergelim preto, que deu certo, mas tudo depende do tamanho da panela da saúva para poder controlá-la, né? Mas os demais vai fazer nove anos que esses sistemas não vêem, nem zero químico, herbicida. As frutas agora, a gente está entrando com calda bordalesa e encontramos uma fonte boa de pó de rocha aqui em Mogi, Mogi da Iguaçu, se eu não me engano, que está em ponto de certificação desse pó e que, como acho que todos sabem aí, realmente é algo muito bom como insumo de adubação. Miguel. Bom, a minha resposta é para a Gabriela, né? Sim. É isso? Mas antes de mais nada, eu queria agradecer os amigos aí que estão presentes e, em especial, desculpem todos os demais, mas a Dona Olga, né, para estar assistindo a gente e eu dente para ela que no aniversário dela, no ano que vem, a gente vai estar junto, né, Dona Olga? A Olga tem 93 anos e ela continua na labuta. Ela só não está trabalhando porque a Covid-19 não está deixando, mas eu dou algum beijão para a senhora, viu? A gente é uma senhora. Então, Gabriela, eu até comentei no chat, mas vamos lá. Eu acho que o maior problema hoje de avançar o desafio do cultivo das nativas seria a legislação. Aqui no estado de São Paulo, a gente está avançando nisso, a gente tem um grupo, um GT, na secretaria, e a gente está avançando muito nisso e já é possível você cultivar espécies nativas para a produção florestal. E a gente fez, como eu comentei, até deixei a publicação para vocês no slide e coloquei no chat, a publicação da WRI, onde ela lista as áreas de ciência prioritárias para avançar na produção madeireira. Então, são oito áreas bem específicas, mas que tem arranjos também multidisciplinares para cada um. além disso, para você ter ideia o que é positivo nisso tudo, que algumas empresas estão investindo nisso há algum tempo. No caso da Futuro Florestal, que até tem um banco que instalou, um banco de germoplasma que instalou o de Caia, Evorenses, acredito que é Evorenses, o Patrick me corrija se estiver errado, um órgão africano, lá na propriedade do Patrick. Seregalenses. É, o Seregalenses. Então, eles têm uma parceria já e a gente está fazendo, dando apoio também para eles, para o Futuro Florestal e eles estão dando apoio para o nosso trabalho em conjunto, é uma parceria. Assim também como a Simbioses, que é uma empresa da Bahia que também tem investido em melhoramento genético de nativos para a produção florestal. Eles visitaram a gente recentemente e gostaram muito do material que a gente tem no Instituto Florestal. Eles são uma empresa privada, os dois são empresas privadas e às vezes tem mais facilidade de fazer os trabalhos do que em uma instituição estadual. Como aquilo mesmo que o Bult comentou, a gente está cada vez mais diminuindo o quadro, mas é uma situação que ocorre em todos os órgãos públicos. E só para finalizar, um problema que eu acho que é muito sério e vem cada vez mais piorando é a ausência de extensionistas no campo para ajudar nesse desenvolvimento do cultivo. E a Cate, por exemplo, nunca teve no seu quadro engenheiro florestal. Eu sou engenheiro agrônomo, eu não estou defendendo a classe que eu sou formado, mas estou defendendo a classe de importância na extensão rural. E não é só veterinário, agrônomo, isotecnista. Precisaria ter engenheiro florestal, precisaria ter contador, porque precisa de ter entendimento das contas e do que precisa ser feito e outras pessoas na área para poder auxiliar no desenvolvimento da agricultura, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. É mais ou menos isso, Gabriela, porque eu penso os principais entraves, mas existem soluções que já estão a caminho, como eu disse da Futuro e das simbióticas. Não sei se tem mais alguma dúvida, Elayne. Se puder me lembrar, não anotei aqui. Elayne? Elayne? Acho que caiu. Elayne? Oi? Acho que Elayne caiu a ligação da Elayne, não? Miguel? Oi? Miguel? Pode falar, pode falar, vai até a lua. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Sim, senhor. É que eu não estava conseguindo a minha voz aparecer aí. Agora que a Elayne me mandou um e-mail que, para mim, fazia uns procedimentos aqui. A minha pergunta, Miguel, é a seguinte. você lembra lá do projeto Madeira de Leia, não é? Sim, sim, que está instalado, que você programou, está instalado em Pedeneiras e... Pedeneiras e Luiz Antônio. Antônio, sim. E qual é a perspectiva futura que você acha desses plantios, Miguel? O que dá para aproveitar deles? Dá para aproveitar tudo, porque esse ensaio que você programou para ser cultivado, ele serve de base para muita coleta de semente e restauração. A gente vai poder, a partir desse material que foi cultivado, seguir em frente na restauração de outras áreas. Então, a gente já está, através do NIT, travando parcerias para avançar nisso. A ideia é que, junto, um grupo maior que a gente consiga mover é ter variabilidade e diversidade de espécies dentro da instituição. Esse projeto POMAR é um pouco, ele avançou um pouco mais, mas a gente não conseguiu fazer a instalação como você conseguiu, mas eles são complementares e são positivos para fortalecimento da produção florestal no próprio estado de São Paulo. São duas regiões diferentes, mas de grande importância e isso pode favorecer a regionalidade dessa produção de sementes. E, aproveitando a oportunidade, é bom que se diga que foi a participação fundamental do José Carlos Bollinger, saudoso José Carlos, que deu sucesso a essa implantação. e realmente quando eu chamei para fazer parte dessa empreitada, ele assumiu totalmente o conhecimento dele, foi aplicado muito bem nesses plantios. você acertou muito bem nas duas unidades que você aplicou o ensaio, porque são as unidades onde a gente tem maior condições de avançar nesses trabalhos de conservação, melhoramento genético, junto com leva. Não que as outras não tenham, mas onde está mais concentrado o número de bancos de germoplasma de nativas. As exóticas elas estão em outros locais. Também são muito importantes, mas são unidades muito bem administradas ao longo do tempo. Então, você acertou na mosca, vamos dizer. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, Bairaela. Muito obrigada pela essa intervenção. Muito obrigada pela resposta, Miguel. E a gente queria chamar, então, o Oscar, nosso amigo da Casa Basco Brasileira, não é, Oscar? Muito bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma parabéns ao Dr. Butch, como de costume, fazendo um trabalho maravilhoso, vocês também, os organizadores. Uma calurosa felicitação aos pesquisadores Miguel e Patrícia, realmente, os integrantes da Casa Basco Brasileira, estamos olhando neste instante aqui e o resto no Facebook, tem bastante gente da Casa Basco Brasileira, Carolina, vários engenheiros, enfim, temos vários membros da comunidade basca aqui. Eu também, como pesquisador, não da área florestal, mas da área biológica, eu fui pesquisador do Instituto Pasteur e do CIBP, Centro de Biologia e Biologia Paracitária de Lille, na França, e agora, construindo no Covid, e quero felicitar especialmente, parabenizar aos pesquisadores do Brasil, área florestal, realmente, puntal, primeiro plano a nível mundial, e agora temos demonstrado, temos pesquisadores no Brasil, eu falo, já tentemos, porque eu me sinto brasileiro, pesquisadores que agora mesmo vão começar a produzir a vacina contra a Covid, no Instituto Butantá, Então, parabenizar a vocês, realmente, um trabalho maravilhoso, o Brasil é um país que já é de primeiro mundo, temos que trabalhar para isso, a ciência brasileira é de primeiro mundo, tanto no área florestal, no área biológica, etc., e eu, terminando esta pandemia, nos gostaria muito visitar, por exemplo, com alguns membros da Casa Basílica brasileira, a fazenda de Miguel, se ele, logicamente, permitir, e continuaremos trabalhando com o Instituto Florestal, já somos parceiros e amigos, o ano passado nós fizemos a doação de um roble, que é o símbolo dos vascos, árvore de Guernica, e somente felicitar novamente, café virtual maravilhoso, contem sempre conosco, toda quinta-feira, seja feriado ou não feriado, estaremos presentes, um abraço grande para todos vocês, e logo nos estaremos juntando novamente, fazendo novamente aquela paella maravilhosa que fizemos o ano passado. Boa tarde, muito obrigado, doutor Oscar, muito obrigado, doutor Oscar, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, e pelo seu, muito obrigado pelo senhor dar essa oportunidade, dessa convivência, então, a gente agradece muito em nome do Instituto Florestal, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, Elaine, podemos participar do nosso encerramento, ou teria mais algumas perguntas? Estou à disposição, qualquer dúvida? O e-mail também está na apresentação, Bout, eu creio que ela esteja com problema de som do microfone novamente, ou da internet. Sim. E alguém tem mais alguma colocação, Lene, que você saiba aí da sua... Eu creio que a gente está finalizando, viu, Bout? Até pelo tempo decorrido, eu acho que... Ah, então tá bom. Se você... Ah, então a Elaine voltou. Vamos ver se ela volta aqui. Opa, Elaine de volta. Eu de volta, gente. Então, só uma prévia aqui, né, a gente... Da nossa enquete, a gente tem o resultado de que os participantes do café virtual, eles estiveram em todos os cafés virtuais. Não todo mundo, mas em todos os cafés... Pelo menos em mais de um café virtual, os participantes de hoje estiveram. E isso é uma notícia muito boa, né? Em pleno feriado, as pessoas aqui com a gente, conversando, ouvindo de meio ambiente, ouvindo de ciência. E é uma satisfação muito grande para o Instituto Florestal e para nós que estamos na organização do café virtual. Semana passada, o Baitela estava com a gente no lançamento do livro, agora está aqui como participante, fazendo intervenções. muito obrigada, muito obrigada, Baitela, por estar assiduamente participando, prestigiando e contribuindo com o café virtual. Aqui da nossa parte, eu acho que está tudo ok. But, Miguel, Patrick, a palavra está com vocês, então. E em nome da organização do café virtual, muito obrigada a vocês, muito obrigada por nos brindarem com essas apresentações maravilhosas, né? Por aceitarem esse desafio, por prestigiarem o nosso café. E, But, obrigada por realizar semanalmente, faça chuva, faça sol, calor ou frio, por você estar aqui mandando ver nesse café virtual. Muito obrigada. Eu é que agradeço, gente. Então, nós vamos encaminhar para o encerramento e eu gostaria que o Miguel desse mais um minuto aí para o encerramento e o Patrick também. E já com os nossos agradecimentos e aí já encerramos de vez, então. Muito obrigado pela participação. Eu vi que tem uma questão aqui que o Alexandre, obrigado, Alexandre, de se perguntar, realmente tem lá nos ensaios, inclusive, lá de Campos do Jordão, onde eu vi um Bouti há um tempo atrás, um plantio adensado de Araucária, você lembra, né, Bouti? A gente pensou até que dava para fazer um consórcio daquele material fazendo desbaste para ver como é a potencialidade daquele material bem baixo de Araucária, mas são ensaios que demandam um tempo e trabalho. O plano de manejo do Parque Estadual está feito, eles vão executar o manejo e a gente vai dar algumas sugestões ao longo do tempo, né, Bouti? Então, realmente, a gente sabe que tem várias áreas naturais de Araucária, as Araucárias estão envolvidas num projeto que a gente está fazendo para Bananal e para Cunha, e depois a gente pode fazer um comparativo com esse material, porque a gente não vai estudar genética molecular ainda, porque o custo é um pouco alto, mas a gente vai ter essas amostras desses dois lugares, e a gente vai poder comparar e ver qual que é a proximidade desses materiais de Campos do Jordão, Cunha e Bananal. Tem até um trabalho que a Natália Ivanauskas comentou um tempo atrás, que ela tinha interesse, e a gente vai poder avançar nisso depois. Então, quero agradecer todos os colegas que estão participando aí na reunião, as pessoas que estão no projeto, como eu falei, da Embrapa, da UFSCar, da Unesp, o próprio pessoal do Instituto Florestal de Taubaté, a Neia, o Humberto, e o Renato Lorza, o pessoal de Campos de Umbatuba, Cunha, Baranal, o Instituto de Santa Virgínia, que vão colaborar nos projetos com a gente aí futuramente. Então, talvez não estejam todos, mas eu agradeço a presença de quem está por aí avaliando e vendo o que a gente está fazendo de bom, e criticar também depois do que a gente pode melhorar. Não é só apresentar, não são só alunos. Uma coisa que o Guti comentou, eu falo para vocês, eu entrei em uma linha de pesquisa muito boa, lógico, eu estudei isso durante alguns anos, desde 1995 eu tenho feito esses trabalhos, foi uma oportunidade esse concurso, eram duas vagas somente, foi muito concorrido, porque concorrer com o Alexandre é impossível, mas a gente tem pessoas muito boas que participaram, que estão em outras áreas, mas são grandes pessoas dentro do Instituto Florestal, e as outras linhas de pesquisa todas são importantes, como o próprio Paulo comentou, a gente não vive sozinho, todos os colegas são importantes na sua totalidade e a gente forma uma instituição, e essa instituição tem o dever e obrigação de fazer que nem a vacina que foi falada pelo Oscar, do Butantan, a gente tem que colocar isso para a comunidade rural, os produtores rurais, e eles são os nossos clientes, vamos dizer, entre aspas, mas a gente trabalha para eles, não para a nossa promoção, sim para levar esse material, e ele tirar essas pesquisas do armário e colocar no chão, no solo, então é isso, é importante para nós, para todo o Instituto e para a nossa grande equipe que está trabalhando também junto com o Patrick, esse projeto que a gente vai tocar em frente, a gente vai em breve poder trazer mais informações e aplicado tudo, tá bom? Eu estou à disposição, a realidade, muito obrigado, gente, obrigado. Patrick, suas palavras finais agora, por gentileza? De novo, agradecer a oportunidade, agradecer a possibilidade de estar aí com uma instituição tão forte, com tanta tradição que é o IEF, não só no estado de São Paulo, mas no país, que sempre contribui, obrigado, Buti, Miguel, pelo convite aí, e espero que não tenha eu sido muito invasivo ou mal, né, mal apresentado, porque a gente sempre fica meio preocupado, Elaine, Leny, acho que tem muita coisa para falar, a gente conversou antes, aí tem muita oportunidade para fazer várias coisas, e eu acho bem assim, é importante demais o contato do produtor com o setor científico, eu participo de vários grupos, in loco mesmo aqui, a gente leva a comunidade científica para assentamentos de MST, senhores não fazem ideia, o avanço que acontece, a troca de ideia de igual para igual, quando os egos ficam lá embaixo e a gente fala a mesma língua para todo mundo e com todo mundo, então, eu sei que vocês fazem isso, eu sei que é limitante toda as questões, Brasil, custos e tal, mas eu como que estou na ponta final aqui, é muito gratificante de poder estar compartilhando com vocês conhecimento, entendendo, conhecendo e poder passar um pouquinho que a gente sabe de experiência para que vocês assimilem isso aí e trazem resultados, todo mundo junto dentro do que a gente quer, que é evolução da nossa sociedade. Muito obrigado, senhores, obrigado, Buti. Nós é que agradecemos, foi excelente Patrick, muito obrigado e a todos que estão nos vendo, a gente se despede aqui até quinta-feira que vem, a partir de amanhã vocês já verão quem serão os nossos dados do próximo café virtual. Muito obrigado a todos, forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem meus amigos, minhas amigas, se cuidem. Valeu, até a próxima. Gute, só lembrando, semana que vem o café é um pouquinho mais... Ih, caiu de novo. É mais cedo. Eu vou entrar na cachoeira agora, vocês me dão licença. Opa! Agora eu vou, ó. Diga, Elayne. Acho que caiu. Caiu. Bom, gente, então eu estou indo para a cachoeira, tudo bem para vocês? Então vamos lá. Vai para a cachoeira e eu vou tomar um cafezinho agora. Valeu, gente. Ok. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Tudo de bom. Obrigado.